Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo vamos resolver um exercício de carga axial Um exercício do livro do Hibbler 4.49, 5ª edição O elo rígido é suportado por um pino em A Um arame de aço BC com 200 mm de comprimento e sem deformação Com uma área de seção transversal de 22.5 mm² E por um pequeno bloco de alumínio com 50 mm de comprimento Sem carga e área de seção transversal de 40 mm² Supondo que o elo seja submetido a carga vertical mostrada Determine a tensão normal média no arame e no bloco Sabendo que o módulo acidade do aço é 200 GPa E o módulo acidade do alumínio é 70 GPa Primeiro vamos representar as forças que estão atuando nesse sistema Trata-se de um problema de carga axial Então vai gerar alongamento ou encurtamento dependendo do caso Então aqui neste cabo que seria o arame Nós vamos indicar uma força atuante aqui Como ação e reação Lembrando que arame tem o mesmo comportamento de cabo Só tem força de tração neste caso E aqui nós temos esse bloco que vai receber o esforço Quando essa carga for aplicada em relação a este ponto aqui Primeira coisa que nós vamos fazer é Separar os elementos através desse braço aqui Para poder fazer o cálculo da soma dos momentos E nós vamos escolher um ponto para fazer isso Que no caso vai ser o ponto A Então soma de momentos em A igual a zero Nós vamos ter sentido de giro horário Estou colocando positivo 450 vezes 250 Está girando no anti-horário Depois nós temos a tração TBC em relação a A Também ela vai girar no sentido horário Então mais TBC vezes a distância dela em relação a A 150 E nós temos uma força FD Que ela vai girar aqui A reação dessa força FD Vai girar no sentido horário Então mais FD vezes 150 igual a zero Juntando as parcelas aqui 112.500 Mais 150 TBC TBC mais 150 FD Igual a zero Podemos isolar TBC e FD Então vai ficar TBC mais FD Igual a 750 Por que eu fiz isso? Como eu tenho 150 aqui e 150 aqui Eu já divido tudo por 150 Para poder facilitar na hora de montar as equações E os números ficarem menores também Então aqui nós chamamos de equação 1 E vamos agora para o cálculo do alongamento Com relação a carga axial O que nós tivemos de deformação nesse cabo Vai ter que ser a mesma quantidade Em relação a esse corpo Por não haver deformação Então nós vamos colocar aqui ΔLBC Vai ser igual a ΔLD Então o alongamento do cabo BC Vai ter que ser igual ao alongamento Desse corpo aqui Que estamos marcando como ponto D Lembrando que para calcular Alongamento A equação vai ser Força normal Vezes o comprimento Dividido pelo modo de la cidade Vezes a área No caso do cabo Que seria BC Força normal que está atuando ali É TBC O comprimento do cabo É de 200 milímetros Modo de la cidade 200 gigapascal Como eu estou usando 200 milímetros Eu vou trabalhar aqui como 200 mil megapascal E a área é de 22,5 milímetros quadrados Vai ter que ser igual A força que está atuando no bloco Vou chamar de FD Que foi o que nós chamamos aqui embaixo O comprimento dele é de 50 Sobre Modo de la cidade É de 70 giga Então vai ficar 70 mil Passando para megapascal Vezes a área Que é de 40 minutos quadrados Isso aqui já está indo para o caminho Para a gente poder resolver Já gostou? Deixa o like aí no vídeo E se inscreva no canal Então Simplificando aqui Nós vamos ficar com o TBC Sobre 22.500 É igual a FD Sobre 56.000 Isolando aí O FD Nós vamos chegar Que FD Vai ser 2,4889 TBC Então aqui nós temos Uma segunda equação Com isso Nós podemos descobrir Quais são os valores De TBC E de FD Como Substituindo A segunda equação Que nós isolamos agora Na equação 1 Seria essa daqui de baixo Seria essa daqui de baixo Com isso nós vamos ficar Com TBC Mais FD Que é 2,4889 TBC Igual a 750 Daqui eu vou tirar Que TBC É igual a 214,9682 N E FD Vai ser igual a 535,0342 N Então a maioria dos problemas De carga axial Você tem que sempre pensar Primeiro no equilíbrio E depois na equação Relativa ao alongamento Que é a equação Da carga axial Que nós montamos Aqui em cima Vou deixar um card Com um vídeo Onde tem toda a definição Dessa parte Para você poder assistir Então só colocando Aqui como um lembrete ΔL É a força normal Vezes o comprimento Dividido pelo Modelacidade Vezes a área Só lembrando também Que se eu pegar Modelacidade Vezes a área Dividir pelo comprimento Eu vou ter a rigidez Equivalente No caso De uma carga axial Seria a nossa Rigidez equivalente K Só a título De lembrança Agora nós vamos Calcular a tensão Normal Em cada um dos casos Primeiro No caso do alumínio Nós vamos ter Tensão em D Vai ser a força Atuante Que temos ali Em D Dividido pela área D A força D 535.0342 Dividido pela área D Que é de 40 milímetros Quadrados Que é o que foi dado Lá no enunciado Isso aí vai dar Uma tensão Nesse ponto De 13,38 Mega Pascal No caso do arame Tensão BC Vai ser igual A força que nós temos Atuando ali Que vai ser a TBC Dividido pela área Do arame Que seria a área BC A força que nós temos ali É de 214.9682 Dividido pela área Que é de 22,5 milímetros Quadrados E aí nós vamos chegar Numa tensão normal De 9.5541 Mega Pascal Tem um outro exercício Do Ribler No próximo vídeo Que eu vou resolver Calculando O deslocamento Angular Que vai existir Quando essa carga For aplicada O que ela vai provocar Aqui em termos De deslocamento Angular Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Gostou? Deixe seu like Faz inscrição no canal E até o próximo vídeo